Olá pessoal, bom dia, a começar mais de um vlog para vocês. Estou a começar aqui na casa de banho, está aqui o Gabriel. Olá, manda um beijo, manda um beijinho, muito lindo, e pronto, eu estou a começar este vlog aqui na casa de banho, porque já há algum tempo tinha uma perguntada como é que eu fazia aquele penteado que leva aqui uma traça de lado, ele não tem nada a que saber o penteado, desculpem estar sempre para olhar para cima, vou pedir aqui o cabelo, assim, e vou fazer assim, um risco assim mais de lado, estão a ver, assim, pronto. Isto é super, super fácil, isto não tem nada a saber, mas pronto, então o que eu faço, eu pego aqui numa parte da franja, assim, imaginem, assim, e assim, escovar bem, ficar direitinho, viro assim, um bocado assim para trás, o cabelo, ele está assim, viro assim para trás, e divido em três partes, e comece simplesmente a fazer uma trança, a única coisa que isto tem é mesmo virar a franja para trás, que é para depois isto ficar assim ao longo do cabelo, e não ficar à frente dos olhos, então, assim, vocês começam a fazer a trancinha, e vão fazendo até baixo, estão a ver que é super simples, não tem assim muita ciência, nem nada, e eu gosto deste penteado, porque às vezes a franja atrapalha, no jeito e tudo, e nós ao fazer este penteado, ficamos com, assim, um cabelinho bonito, eu pelo menos gosto, e arranjado, dá mesmo um ar de cabelo arranjado, mesmo nestas alturas em que começa a vir a chuva e tudo, nós acabamos sempre por ficar com um cabelo mais bonitinho, pronto. Claro que isto é mais para quem tem a franja assim comprida como a minha, eu entretanto quero mesmo ir ao cabeleireiro e tratar deste cabelo, que ele já precisa, já tem aqui uma raiz enorme e tudo, mas pronto, enquanto não vou, vou arranjando assim soluções. Pronto, olhem, está feito, e a única coisa que eu faço para ficar assim, está a ver, fica assim, e a única coisa que eu faço é abrir um bocadinho a trança, para ela ficar mais assim, melhorzinha, assim, mais aberta, mais bonitinha, então começo a abrir aqui as pontas. Quem tiver cabelo escalado, não convém fazer esta parte, senão depois as pontinhas começam a se soltar, estão a ver? Assim? Pronto, olhem, já está, é este penteado, acho que é giro, e é muito simples, pronto. Há vezes calha melhor, há vezes calha pior, mas ficou assim o penteado. Então pessoal, já almoçámos e tudo, e agora eu vim aqui falar com vocês que vocês ficaram muito contentes com o vídeo das abóboras, de eu ensinar as abóboras e têm-me falado para depois eu ensinar a fazer alguma coisa de Natal. Eu vou tentar, vou ver se consigo, já tenho assim umas ideias, mas não prometo nada, porque pronto, eu agora estava por casa e tudo, entretanto já devo ir trabalhar, e com o trabalho acaba por ser mais difícil e ter menos tempo, mas vou ver se num dos vlogs eu consigo então fazer-vos alguma coisinha, mas eu já tenho assim ideia do que vos posso ensinar, nada muito elaborado, mas assim uma coisinha que eu não achei que as abóboras fossem muito difíceis e vou tentar também fazer algo para o Natal que vocês possam aprender. Eu não vou conseguir fazer vlogmas todos os dias, eu vou chamar de vlogmas na mesma na altura de Dezembro, mas vou tentar, imaginem, não sei isso todas as semanas, ou não, em vez de pôr dois vídeos, meter três. Quando eu puder, meto um vídeo extra, pronto. É isso que eu vou tentar fazer na altura de Dezembro. Não vou comprometer a dizer que sim, vou fazer mais vídeos do que eu costumo sempre, mas pelo menos durante o mês vocês vão ter mais vídeos. Mais, o que é que eu ia dizer mais? Agora, eu queria fazer um pãozinho para vocês, pão d'água e que eu andei a ver, a pesquisar, eu nunca fiz pão d'água, mas eu gosto muito. Então, eu andei a pesquisar umas receitas, eu vou deixar a receita que eu segui original aqui em baixo, o link direto, eu gosto sempre de deixar o link da receita que segui para vocês se quiserem ir lá espreitar, porque a receita não é minha, não é? E pronto, vou ver, vou então, vamos então para a cozinha agora, mas antes de que isso, quero-vos mostrar uma coisinha. No último vídeo, vocês viram eu organizar o louceiro, mas aqui nesta secção, que eu achei mais natalícia, eu meti este frasquinho que eu já tinha, que por acaso também foi a minha tia que me deu, a minha tia Zesa, que também me tinha dado estas taças, eu tinha as taças aqui em cima, mas coloquei este frasquinho, assim, que vai ficar muito bem quando fizer umas bolachinhas ou isso, com este veado e acho que ficou giro esta prateleira. Pronto, ficou assim, ali falta o coisinho do chá, que eu tive a ver um chadinho e aqui faltam os pratinhos que eu também usei, que estão para lavar, mas pronto, acho que esta prateleira assim mais natalícia com o veado, acho que ficou giro. Pronto, agora vamos para a cozinha, que é para ensinar a fazer o pão. Bem, já tenho aqui a mesa limpinha, que é para depois eu poder amassar aqui o pãozinho, está bem aqui estrelizada e tudo, aqui a mesinha da cozinha, que é onde eu vou amassar depois. Aqui também já tenho os ingredientes preparados e uma lança de planos, eu ia fazer a na minha batedeira, mas correu mal, correu mal porque eu ia fazer na minha batedeira e eu não sei, eu só encontro aquilo das varas de colocar, sabem, e não encontro o gancho de fazer o pão, não encontro o outro que é assim mais oval também que também dava, eu não sei o que fiz aquilo, eu, olha, deve estar tão bem arrumado que eu não encontro. Pronto, e eu já fiquei lixadas, que já era para estar há uma hora a fazer o pão e não estou, são neste momento 4h10 e eu vou fazer o pão agora, mas pronto, também não há problema. Então, eu vou fazer na mesma aqui, vocês se não tiverem máquina de pão, façam na batedeira, façam à mão, é só seguirem os passos, claro que, em vez de, aqui o que tem de bom é que amassa sozinho e depois leveda sozinho na batadeira, aquilo, amassa, não é? E depois vocês podem meter no forno um bocadinho pré-aquecido a 50 graus ou assim, desligam o forno e colocam lá porque o tempo já não está assim tão quente para levedar. Pronto, no meu caso eu vou usar o sistema que é o 11, que é de amassar e levedar, demora uma hora e meia a fazer essas duas coisas e pronto, aí está pronto o meu pãozinho para depois colocar no forno, mas eu vou-vos mostrar o passo a passo. Para os nossos ingredientes, o que é que nós vamos precisar? 400 gramas de água, 500 gramas de farinha sem fermento, tipo 65, tem aqui duas saquetas de fermento de padeiro, neste caso na receita que eu vi eles usam 20 gramas, eu vou usar 14, acho que chega, 20 gramas de açúcar e 10 gramas de sal fino. Pronto, são estes nossos ingredientes, muito fácil e eu vou agora seguir os passos exatamente como na receita. Primeiro nós vamos colocar a água e vamos colocar o nosso fermento, então vou colocar as duas saquetas, aproveitar tudo muito bem, sacudir as duas saquetas e como diz na receita vamos misturar tudo muito bem, então eu vou usar este coisinho assim de baras e vou tentar misturar aqui, isto tudo muito bem, claro que se vocês estiverem numa bacia é muito mais fácil, vamos só misturar. E adicionamos também o açúcar. Na nossa farinha vamos adicionar então o sal. E vamos misturar assim, tudo muito bem, a nossa farinha com o sal. Depois na nossa mistura aqui da água que fermento e com o açúcar, vamos colocando a mistura da farinha e do sal. E assim, ele manda colocar aos bocadinhos e então eu vou programar isto no programa 11 e ele já está a começar. E como podem ver, já começa assim a misturar tudo. Estão a ver? E eu aos poucos vou colocando a farinha até colocar tudo, tudo. Vamos lá. Vou colocar mais um bocado que é para começar a ganhar consistência. E vocês depois podem fazer isto tanto na batedeira como podem fazer isto à mão. Vão aos poucos adicionando a farinha com o sal. que vai ficando assim, estão a ver? Pronto. Isto, quem tem máquina do pão, acaba por ser muito mais fácil. Tchau. 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 Música Esta massinha já dobrou de tamanho, dobrou ou triplicou, estão a ver? Ela está assim bem alta. Eu vou passar a massa para a bancada. A massa bancada vou meter farinha, vou enfarinhar muito bem. Vou amassar um bocadinho e colocar no tabuleiro forrado com papel vegetal. E entretanto já pus aqui o forno a pré-aquecer a 200 graus. Bem, agora aqui na nossa mesa eu vou colocar assim farinha. Assim bastante farinha. Assim. E vou buscar a nossa massa. Esta massa é assim um bocado para o mole. A nossa massinha está assim aqui. Acho que vocês conseguem ver. E eu vou passar... Estão a ver? Ela mudou muito bem. Mas eu vou buscar antes uma espátula. Ela está bastante mole. Ela acaba por levar mais água do que eu costumo. Eu espero que ela corra bem. É a primeira vez que eu estou a fazer. Se calhar um tiago a mais. Não sei. Vamos ver. Assim. Aqui para a bancada. Neste caso eu estou a fazer na mesa da cozinha, não é? Que ela é assim em vidro. E depois acaba por ajudar. Aqui. O máximo de massa que eu consegui tirar. E aqui está. Pronto. E vou colocar assim já por cima e tudo. E o que eu vou fazer é pegar na massa e começar assim a colocar para dentro. Sabem? As pontas para dentro. Assim. Assim. Se calhar não estou numa boa posição. Podia estar mais no centro. Mas pronto. Acho que vocês conseguem ver. Assim. Vou ajudar aqui com a farinha. E colocar as partes assim para dentro. Assim. Amassar um pouco. Assim que é para ela despegar muito bem aqui com a farinha. Vamos continuar assim a amassar. Ela já começa a não colar tanto ó. Assim nas mãos. Portanto. Assim. Está a ver? Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Vou tentar pegar isto assim com a farinha. Vou virar assim ao contrário. Assim. Tenho que fazer assim a máxima bolinha que eu conseguir. Tenho aqui o tabuleiro. Vou colocar a massa aqui no tabuleiro. A massa do pão. Assim. Acho que está bem bonita esta massa de pão. Assim. Pronto. E agora entretanto vou colocar no forno. E vamos ver se então resulta este pãozinho de água. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau. Aqui está o pãozinho, está a arrefecer agora mas acho que está com muito bom aspecto e nota-se que a crosta está assim durinha, sabem, crocante, mas eu depois vou tentar filmar a partir que é para vocês verem como é que está e estou ansiosa para saber como é que isto está por dentro. Tchau, tchau. Desta crosta do pão. Acho que vocês conseguem ouvir. Ele está muito quentinho, eu vou fatiar, isto não é fácil porque ele ainda está um bocado quente, só que nós já é tarde e nós queremos beber o chazinho com o pão. O chá já está prontinho. Acho que nesta fatia vocês já conseguem ver melhor. Estão a ver? Olha, que fofinho. Pão de água. Eu vou agora fatiar tudo e vou meter na mesa. Bom dia pessoal, dia seguinte vou agora a uma consultinha. A consulta dos 15 dias, amanhã faço 15 dias que fui operada e então pronto, tinha que vestir assim uma roupinha prática. Então, meti este vestidinho, este casaquinho que eu cheguei a comprar com as pérolas, então meti as pérolas também no cabelo e ficou assim o lookzinho. O que é que vocês acham? Eu gostei bastante. Acho que fica bem e não está assim tanto frio que eu não posso estar assim vestida. Pronto, vou agora à consultinha. Depois se calhar vou ver se passo na loja dos tecidos. Vocês têm pedido para fazer coisinhas de Natal e eu depois se calhar vou ver se já andei a ver o que posso vos ensinar num vídeo. Então pessoal, já estou aqui no carrinho, já fui à consultinha. Correu tudo muito bem, a minha recuperação está a correr bem. Vou ficar mais uns dias em casa, não é? Ainda, amanhã ainda faz 15 dias que eu fui operada. Pronto, olha, já arranjei aqui um suporte aqui para o meu telemóvel para poder filmar. Até acho que está bem fixe, porque consigo filmar bem eu aqui a falar. Olhem, já que saí, aproveitei e saí, fui também à lojinha dos tecidos. É a loja dos tecidos aqui da Pobre de Barzina, Rua da Junqueira, a Cristina. Eu fui lá buscar uns tecidos de Natal, porque vocês têm me falado, têm me pedido muito para eu fazer, já que fiz as abóboras e já que sei fazer trabalhos manuais, para vos ensinar a fazer algo para o Natal. Pronto, eu vou ver se depois então eu faço e já arranjei o tecido ideal. Outra coisa, também comprei uns tecidos, porque, ou quem me sugerisse aqui, eu peço desculpa, mas eu não me lembro do nome, mas manda um beijinho grande, sugeriram-me o canal da Susana Lopes. A Susana, olhem, adorei a Susana. Eu não a conheço, não é? Mas estou a adorar o canal dela. Agora este tempo que eu estou em casa e que tive de repouso, estou a passar o canal dela a pente fino, porque, se vocês não seguem a Susana, sigam. Ela não me pediu para fazer isto, ela não me conhece de lado nenhum, nem sabe que eu existo sequer, é quase certeza, mas eu estou a adorar os vídeos dela. Portanto, eu não acho que os outros youtubers sejam concorrenses ou não, eu acho que somos, é assim, uma equipa de youtubers portuguesas e eu adoro, olhem. Acho que a Susana é muito vista, dá dicas muito boas, tanto para cozinhados, também tem trabalhos manuais e para além dos trabalhos manuais, ela faz muitos cozinhados e tudo, pronto. Ela ensina a fazer muitas coisas. E eu, quem me sugerisse, que ela tinha, agora que parei, ela tinha uns paninhos de cozinha, muito giros, natalícias, e sem ser natalícias, eu adorei aquele tecido que ela tinha lá com a melancia, eu tenho que pensar em um tecido de melancia também, porque ia ficar muito bem na minha cozinha vermelha. Mas eu comprei uns tecidinhos também natalícias, para poder fazer uns panos de cozinha, com os motivos de natal, para depois pendurar no forno. Acho que vai ficar muito, muito giro. Depois, entretanto, já vou poder, aos pouquinhos, começar a costurar tão bem. E vou fazer isso, porque acho que não achei nada difícil. E pronto, acho que vale a pena. A minha mãe conseguiu comprar paninhos de cozinha na feira, ficou muito mais barato, e eu assim aproveitei, já tenho 10 panos de cozinha, branquinhos assim, lisses, que é para depois poder fazer assim, como ela ensinou, lá no vídeo. E eu posso deixar-vos aqui em baixo o link para esse vídeo dos panos. Ela tem em duas partes, eu deixo-vos a primeira parte, depois vocês no canal dela procuram o resto. Pessoal, já estou em casa, venho agora vos mostrar o que eu comprei na feira dos tecidos. Eu tenho aqui cada tecido mais lindo, e dei aqui os paninhos de cozinha, que posso começar já por vos mostrar. A minha mãe comprou-me muitos mesmo, está com fé que eu faço muitos panos de cozinha. Mas isto é uma ideia muito engraçada, que vocês podem então ver no canal da Susana Lopes, como é que ela ensina a fazer os panos. Eu não vou ensinar aqui no canal, posso-vos mostrar como é que eles ficaram e tudo, porque pronto, ela já ensina no canal dela, é só vocês irem lá. Então, eu comprei, eu acho que os paninhos são exatamente iguais aos que ela tinha, que são assim, não sei se vai dar para ver, que quem gosta de bordar a ponte de cruz tem aqui esta barra, que dá para bordar, mas no meu caso vai ser para colocar tecido, e acho que vão ficar muito, muito giros. Há quem não liga nada, não é? A parte de Natal, não é de Natal, que não liga assim a panos de cozinha e isso tudo. Eu já tive uma fase assim que não ligava nada, nada, e eu agora ligo a tudo. A minha mãe tinha muitos paninhos, tinha essas coisas, a minha mãe faz cada coisa mais linda e eu não ligava nenhuma. Agora liga a tudo e agora digo, mãe, faz-me isto ou aquilo, mas coitada. Ela como faz para fora muita coisa, não tem muito tempo para fazer para nós, não é? Então, primeiro paninho, primeiro paninho não, primeiro tecido, isto são tecidas, olhem que lindeza de tecido de Natal. Adorei, adorei, acho que isto depois ali com uma barra, com este tecido aqui, com as avinhas, com aqui com os docinhos, com sei lá, acho que está um amor este tecido. Eu comprei meio metro, só que isto é meio metro por um metro, portanto, isto, estes tecidos acabam por render, não são daqueles a um euro, não é? Mas acabam por render. A um euro, eu estou agora a saltear um bocado porque pronto, tenho aqui este, encontrei este de um euro, que é aqui com estes ursinhos e com os pinheirinhos, estão a ver? Que também eu achei bastante natalício e custou só um euro e é um pedaço bem grande. É assim, ela é capaz de ter para aí 40, 30 centímetros por um metro, portanto, acaba por ser um pedaço jeitoso. Depois, por causa das avóboras, que eu tenho algumas avóboras, eu tenho feito, tenho aqui este tecido, também acho que vai ficar muito giro, avóboras com este tecido, assim. Assim, eu não vou andar sempre, sempre a fazer avóboras, eu agora queria passar mesmo para coisinhas de natal. Vou mesmo só terminar de fazer um ao outro e depois acabou-se as avóboras, já está aí se calhar para o ar. E depois, também tenho este tecido assim, laranja. Isto tem umas tartarugas, mas eu achei muito giro também fazer avóboras por causa da cor. Assim, este laranja vivo. Depois, continuando para a parte de natalícia, eu há uma coisinha que eu quero mesmo então gravar para vocês, vai ser um bocadinho mais para a frente, se calhar, não sei, vou ver, porque eu ainda não tenho tudo. E pronto, eu queria gravar então a fazer com este tecido. Olha esta coisa mais gira. Também, se calhar, vou conseguir meter isto nos paninhos de natal, de cozinha. Acho que vai ficar muito giro. Acho que este tecido é lindíssimo. Acabei por comprar deste 1 metro. Portanto, isto deve ter 1 metro por 1 metro e 40. E eu achei... Olhem para isto. Mais natalícia do que isto, eu acho que não há. Por isso compensa muito. Depois, para contrastar, eu comprei para fazer uma barrinha por baixo. Vocês que forem ao canal da Suzana vão perceber como são feitos os panos. Para meter uma barrinha por baixo. Comprei aqui tecido 1 metro. É verdade, este aqui custou 3,90 euros, 1 metro. 1 por 1,40 euros. Este foi meio metro que eu comprei por 7,90 euros. 7,90 euros, não comprei por 7,90 euros, não é? Comprei... Ai, mas isto tem mais. Eu acho que é por 2 metros. Acho que é isso. Então, comprei meio metro. Tem meio metro por 2 metros. Acho que é isso. E então, era 7,90 euros, 1 metro. Comprei meio metro, que já me chega, porque também é só para uma barrinha pequeninha. E o tecido que eu mais gostei e achei mais lindo é este aqui. Gente, alguém aguenta? Este tecido de Gnomos. Olha que coisa mais fofinha e linda. Vocês já viram os paninhos com isto? E já estou a ver a minha cozinha com uns paninhos de Natal de Gnomos. Eu acho que isto vai ser o máximo. E eu já estou a ver ali na minha cozinha estes paninhos com uns Gnominhos. Vou adorar. E acho que vou adorar fazer também. Pronto. E este também foi. Tem aqui a etiqueta. Era cada metro 4,90 euros. Eu pedi meio metro. E acho que também traz... Era de comprido 1 metro, 1,40 euros. Portanto, isto compensa muito. Muito mesmo. Eu peço assim meio metro. Meio metro de tecido. Mas depois é enorme e dá-me para várias, várias coisas para aproveitar. Acabo por não gastar muito, muito dinheiro. Eu nestes tecidos todos acabei por gastar 20 euros. Pronto. Se nós formos a ver. Se eu for aproveitar tecidos e assim para oferecer no Natal. Às vezes uns paninhos de cozinha ou essas coisas. Porque aquelas pessoas que às vezes nós só damos uma lembrancinha, sabem? Compensam muito, não é? 20 euros. Eu já dividi por não sei quantas pessoas. E porque eu também quero fazer uma coisinha de Natal com isto. E vai para a minha decoração de Natal. É para vos ensinar. E é para a minha decoração de Natal. Compensa muito. Outra coisa que eu comprei. Que é para os paninhos. Foi estas tirinhas. Que é para meter a meio. E em verde também. Em branco e em verde. Este foi 3,75. Este rolo enorme. Traz muitos metros. E este branquinho. Pronto. Que é para meter a meio dos dois tecidos. Gente, vou ficar com este vlog por aqui. Foi assim. Olhem, hoje saí. Sinto-me assim mais revitalizada. Não é que eu não possa sair. Mas também, olhem, está a tempo de chuva e tudo. Mas aproveitei que fui à consulta e tudo. E andei assim. Pronto. Foi no instante buscar os tecidos. E essas coisas. E é isso. Vou ficar com este vlog por aqui. Obrigada por assistirem. Por todos os comentários. Por todo o carinho. Um beijinho muito grande. E até à próxima. Tchau.